E como está a sua alma esta noite? Jesus Cristo morreu por você. Você diz, irmão Branham, quando conseguir parar de fumar, quando conseguir parar de beber, quando conseguir endireitar tal coisa, eu farei isso. Oh, isto nunca será feito corretamente. Você nunca conseguirá fazê-lo. Por que não vem da maneira que está? E por fé vá até aquela corrente. Que as suas feridas abertas suprem. Para que, então, o amor redentor seja seu tema. E seja até você morrer. Por que aceitar um substituto? Por que tentar entrar através da sua igreja? Por que tentar vir por parar de beber ou de mentir? Venha pelo caminho da perfeição. Porque com uma só oblação. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Como sou santificado? Confesse seus pecados. Na presença do sangue de Jesus. E a vida que vem daquele sangue. Retorna ao adorador. E o santifica E o santifica Os desejos das coisas do mundo. Pois por aquele todo suficiente sacrifício. Ele nos santificou. Um espírito. Nós somos todos batizados em um corpo. Agora não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que caminham. Não segundo a carne. Mas segundo o espírito. Se está tentando caminhar pelo espírito. E ainda desejando a carne. O sacrifício ainda não foi Suficientemente aplicado a você. Mas o adorador uma vez purificado. Não tem mais desejo do pecado. Isso foi o Calvário. Não é um lugar para se vender flores. Ou um pequeno lugar. Para se fazer isto ou aquilo. Foi um lugar onde Deus e o homem Foram reconciliados. Foi um lugar onde paz E perfeita segurança Foram trazidas à raça humana. Você pode ir comigo esta noite? Meu amigo pecador ao Calvário. E pela fé aplicar este sangue A sua própria alma. E deixar o Espírito Santo vir E santificá-lo Por seu grande sacrifício. Foi ali na cruz Onde meu Salvador morreu Ali pela purificação Do pecado clamei Ali ao meu coração Quando você preencheu o requisito Colocou as mãos sobre ele Ali o sangue foi aplicado ao meu coração Ó glória ao seu nome Cantemos suavemente agora Enquanto inclinamos a cabeça a ele Ali na cruz Onde meu Salvador morreu Onde meu Salvador morreu Ali pela purificação do pecado Clamei Ali o sangue foi aplicado ao meu coração Glória ao seu nome Glória ao seu nome Glória ao seu nome Precioso nome Glória ao seu precioso nome Ali o sangue Ali o sangue Foi aplicado ao meu coração Glória ao seu nome Agora quietamente De cabeça inclinada Vocês que são salvos Digam Oh Levantem a mão agora Oh Preciosa 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 Que salva do pecado Estou tão feliz Por ter entrado Ali Jesus Me salva Ele mantém limpo Glória ao seu nome Glória ao seu precioso nome Glória ao seu precioso nome Ali o sangue Foi aplicado ao meu coração Glória ao seu precioso nome 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 Legenda Adriana Zanotto